Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um encontro cultural. Desta vez, um encontro para a gente falar sobre a música paraense, que eu particularmente gosto muito e não conheço tanto, e por esse motivo eu convidei o músico e professor do Luzias da família lá do Pará, que irá descrever, explicar, nos abrir o conhecimento da música paraense, tão importante música paraense no Pará, até que eu sei, é um mundo à parte aqui do Brasil, e a gente precisa, sobretudo nós aqui do Sul, conhecermos um pouco mais essa riqueza musical que é a música do Pará. Boa noite, Ziza, muito obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado pela presença de todos os alunos aqui no Zoom, na sala do Zoom e no YouTube. E, Ziza, estou ansioso para ouvir o que você tem para dizer sobre a linda música paraense. Boa noite, boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, Marco, toda a sua equipe da MDA, principalmente ao professor doutor Sérgio Molina também, que fez essa ponte, né? É verdade. Que é uma pessoa muito importante na minha formação acadêmica. Sim. Sérgio é nosso, eu falo que ele é nosso herói, desculpa ter interrompido você. Meu nome é Ziza Padilha, eu sou violonista, eu sou compositor, sou arranjador, eu sou especialista em educação musical e estou concluindo também agora uma outra área que eu tenho na minha formação, que é de arranjador, terminando uma especialização em arranjo, defendendo um trabalho do Rodrigo Morte, que foi meu professor de arranjo, que eu vou contar a história dos maestros até a década de 40, que são os primeiros professores, os primeiros arranjadores, desde Radamés, Nátaly até os nossos alunos. E, paralelamente a isso, sou compositor da música popular desde 1990. Participo ativamente de festival de música, trabalho com produção, estou aqui dentro do meu estúdio, abrindo para a gente falar um pouco sobre esse caminho da música paraense, esse viés que eu vou falar hoje. Essa música que vocês estavam ouvindo do disco Melodia das Chuvas, que é o último disco do trabalho nosso, da Desi Adari, usar a Madonna de Asbende, que é a minha companheira, que 50% de todo esse trabalho de pesquisa é com ela, que é o indivíduo que a gente troca as ideias e vai pensando junto e vai escrevendo a quatro mãos. A minha linha de falar de música paraense é muito voltada para esse disco, o Melodia das Chuvas. Por quê? Desde quando pensamos nesse disco, ela estava comemorando 30 anos de carreira. Então, quando começamos a pensar, logo nós nos remetemos às coisas que a gente vinha escutando, os amigos que foram, os amigos que passaram por nós, os discos que nós escutamos, que nós tínhamos. Toda, fizemos um regresso na música, fizemos um passeio dos 30 anos da Deise para trás e, claro, antes disso viemos procurando todas as linhas, a Deise é filha de Cametá, que é um município do Bé de Tocantins, eu também sou filho de Cametá, terra do Mestre Cupijó, que foi quem criou o Siriar, que lá tem o Samba do Cacete, são ritmos muito pouco explorados, bem menos que o próprio Carimbó, muito mais conhecido para vocês. Então, esse disco é o começo, é a pesquisa de campo desse trabalho que eu vou falar sobre o Bé de Caparaense. Antes desse, fiz o trabalho dedicado à composição no âmbito acadêmico, que por incrível que pareça, Belém só veio ter o estudo formal de composição em 2000, no ano 2000. Desde quando Carlos Gomes veio para cá, tentou implantar o curso de composição e não conseguiu, e foram passando anos e anos e anos e anos, e o primeiro professor formal de academia foi o Sérgio Molina. Daí a nossa relação de Belém com ele, que foi na gestão do professor Antônio Carlos Braga, careca Braga, lá no conservatório Carlos Gomes, do qual me formei como compositor e arranjador por lá também. Isso depois de trabalhar muito tempo na área popular. Me formei como compositor pelo Carlos Gomes. Então, quando começamos a pensar nesse trabalho de pesquisa para esse disco, foi que a gente fez a busca, foi buscar raízes até onde poderíamos chegar. Claro que para a gente pensar em tudo isso, tivemos que lembrar todos os compositores que nós conhecemos, todas as fontes que bebemos, desde o início da nossa carreira, a Deise como cantora, eu como músico, como compositor. E aí, hoje eu estou muito feliz de estar podendo falar e dividir isso com vocês, porque são 30 anos de campo mesmo, não só estudando tanto eu quanto ela como academia, mas 30 anos trabalhando com essas pessoas. Muitas das pessoas dos artistas que a gente vai falar hoje aqui são nossos amigos, que frequentam o nosso estúdio, são pessoas com quem nós gravamos, são pessoas que abriram as portas para que começássemos. Então, um pouco do que a gente vai falar sobre a música paraense passa muito por isso. Por isso que digo que a gente sempre, como falei na entrevista que vocês me pediram, que é de onde vim e até onde estou indo, porque já formamos vários músicos depois de nós. Por estar muito tempo no mercado, muito músico passou pela nossa mão também como professores. E nós vamos hoje, vou homenagear os nossos professores. São os principais nomes da música paraense, os personagens que fizeram parte dessa pesquisa conosco. Claro que para eu falar isso para um público que, como você me falou, conhece muito pouco de música paraense, eu preciso dar uma volta um pouco mais atrás para falar sobre ancestralidade, para falar dos caminhos da música paraense e, claro, lembrar alguns personagens. Eu serei infeliz, com certeza, que vou esquecer de alguns, porque não dá para falar de música paraense. A música paraense, cada ritmo, cada estilo, cada movimento cultural seria uma palestra. Então, desde já, por isso que estou falando que vou caminhar pela nossa pesquisa de campo, porque provavelmente esquecerei de alguém, não queria nesse momento, porque é um momento de muita felicidade meu falar de música paraense. Ainda mais hoje, hoje, agora, às 6 horas da tarde, uma hora atrás, o Pará, o governador assinou, considerando o ritmo brega como patrimônio cultural do Estado. Um ritmo que já está praticamente há 50 anos consolidado, principalmente aqui. Um ritmo que sai da periferia, do tempo pejorativo, e que conquista o público todo, que tem seus caminhos, tem várias vertentes do brega, que vai do brega do clássico às novas leituras, com batidas eletrônicas. Então, para nós, mesmo não sendo desse movimento, mesmo como sou músico de estúdio, claro que gravei brega, toquei muito, mas que não é a música que compone, estou muito feliz pelos nossos amigos, porque a gente sabe o quanto eles ralaram para hoje ser considerado patrimônio cultural do Estado. Então, eu começo por aqui com essa fala, para a gente poder começar exatamente como seria, como é, como se deu o nosso campo de pesquisa para falar sobre música paraense. Bom, o Estado do Pará, nós temos 144 municípios de uma imensidão que... Eu sempre falo assim, para eu me lembrar do Xingu, eu prefiro me lembrar de um compositor de lá, do Tenório, do Geórgio e de outros artistas de lá. Quando eu vou para a região do Baixo Amazonas, ou vou me lembrar do pessoal da Turma de Santarém, de Óbidos, eu me lembro do Eduardo Dias, me lembro do Paulo Chua, do Paulo André Barata, me lembro da Maria Lídia, do Wilson Fonseca, Maestro Ezoca. Quando eu vou para o Marajó, eu me lembro de Adamo do Bandolim, me lembro do Ronaldo Silva, o Ronaldo Silva que é bem maior já que o próprio Marajó. Quando eu vou para a Pesce de Cametá, que é a terra do meu pai, eu me lembro do Mestre Coupijó, me lembro das bandas, como o Banda Caferana, banda que tem mais de 50 anos. A Sociedade Del Terp foi a banda que comemorou a abolição da escravatura, vem de Cametá também. Quando eu vou para a Baitetuba, eu me lembro do Cabine, da família do Chico Sena, do próprio Chico Sena, nomes que provavelmente vocês não conheçam, e alguns vocês já devem ter escutado. Quando a gente pensa em Belém, a gente pensa em Nilson Chávez, Vital Lima, desde a Dara que estava cantando, minha companheira, Lucinha Bastos, Simone Almeida, Andréa Pinheiro, Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Jane do Boque, Santarém, tem o Sebastião Tapajós também, que eu não posso esquecer dele, Salomão Habib, Walter Freitas, Alberi Albuquerque. Então, esse é o mundo que nós temos de tanto talento e que o Pará não conseguir, tão grande a territorialidade é, que não consegue escoar, todo esse tempo, tudo isso, porque é muita coisa. E como alguns conseguiram? Pelo caminho da cultura social, que foi pelos discos, que por onde a gente foi pesquisar, fomos atrás dos LPs antigos, desde a década de 60 até o início dos anos 90, procurando, catalogando os nossos amigos que conseguiram gravar isso aqui, porque é muita gente, e é muita gente que bebeu praticamente das mesmas fontes. Porém, quando você vai ouvir o trabalho, você consegue visualizar o que cada um tem, cada particularidade disso. Isso é emocionante de ouvir. Hoje, revendo algumas músicas, a gente foi lembrando que a gente, ou em algum momento que estava, poxa, olha que momento lindo desse compositor. Que felicidade de compor essa música que perdeu-se no tempo, ou então faleceu, e alguns não conheceram. Neles, esses 144 municípios, eu já assisti de muitos, mas por eles, eles estão influenciados, claro, pelos tumbeiros, onde vieram os negros, né? Do passo do índio, da roda, das maracas do índio, né? E por onde vem o carimbó, os machistas, um, dois, alguns músicos vieram dos pianos, porque na bela época, no tempo em que a borracha estava mantendo esse estado, esse país que se chama Pará, os pianos vinham direto para cá. Então, muita gente aprendeu música clássica nas casas de família, teve muito músico, muito com o Waldemar Henrique, com o Maltino Pimenta, graças a esse momento, o áureo da borracha, que fez com que viesse muito piano para cá e tivesse um conservatório muito antigo que teve Carlos Gomes, que tentou abrir o curso de composição e não conseguiu. Teve depois o Maestro Cincinnati Jr., que por um período, mais ou menos ali no período de Vargas, que o conservatório foi fechado. Maestro Cincinnati Jr., Maestro Cincinnati, que é a bisavô do Cincinnati Jr., foram um dos compositores que conseguiram reabrir o conservatório. O conservatório este que o primeiro professor de violão foi Sebastião Tapajós, que rodou o mundo inteiro tocando violão, que é um amigo nosso. Então, essas manifestações do que estou falando para vocês, sobre todos esses artistas, como falei para vocês, de um interior ao outro, beberam de toda essa gama que é a música primeira, que é a música nativa, que eu falo primeiro do Carimbó, claro. O Carimbó, como eu falei ainda agora, ele é uma mistura do sangue do índio, do negro, e no início, no artigo do Antônio Marcelo, ele defende que vem primeiro só do índio, mesmo com os tambores. Ele defende que, no Carimbó ancestral, a tese dele, o artigo dele, que ele diz que transcende, descende dos índios mesmo. E que, logo após a chegada dos negros, vieram os tambores, vieram a dança, o manejo, e o movimento dos braços, e o pé no chão pertence também aos índios. Porém, a maioria dos textos, das letras, são em português. Alguns instrumentos, como o banjo, mesmo ele sendo artesanal, ele tem uma influência, ele veio de fora também. E esse é o Carimbó, que quer dizer que é o pau oco que emite som, né? É um tronco de árvore que eles escavam, tiram o miolo da madeira e faziam a parte onde o tambor é tocado com coro de veado, com coro de boi, que também já é uma coisa que vem do explorador, que traz e que ensina. Antônio Marcel fala de índios que vêm do sudeste do Pará. Outros falam que vêm de Marapani, do Carimbó Praieiro. Outros falam que vêm de Ponta de Pedra, do Marajó, de Salvaterra também. Então, ainda tem essa discussão de saber exatamente de onde vem o Carimbó. Porém, o que é de fato é que descende dessas três, das três da etnia indígena, do negro e do explorador, de quem chegou e que veio e que escravizou. Não escravizou só os negros, escravizaram os índios também. Eu vou falar sobre o mote. O principal mote desse período do Carimbó ancestral, ele não trata nada além do que a dependência do índio da floresta, o índio falando sobre a comunicação dele com festa, a comunicação dele com o nascimento, com a morte, com o sol, com a lua, com a mudança do clima, com a chegada dos peixes, com a comemoração da lavoura. Toda essa gama de sociabilidade dele é que ele comemora no Carimbó. É a primeira parte. Eu acho que é Sandra Botelho que divide muito bem isso. Sandra Botelho é o nome dela. Só para eu não falar. É Sandra Botelho é o nome dela. Exatamente. Ela justamente fala sobre isso também. Que é Sandra Botelho, que é as dimensões da cultura pública. Que tem a dimensão antropológica e a dimensão sociológica. No caso, essa que a gente falou primeiro, que é a antropológica. Que está totalmente só preocupado com o viver dele. Que passa a viver da caça, da pesca, de fazer farinha, da lua, do sol, das estrelas. Mas esse é o primeiro mote do compositor de Carimbó. Sobre o pau oco, que eu vou mostrar para vocês como é que é o Carimbó na sua essência. Vou botar aqui para vocês compartilharem um. Vou botar aqui. Se tiver alto, me avise, por favor. Essas manifestações culturais do Carimbó e de outros sempre estão muito relacionadas com a dança também. Vocês vão perceber que o instrumento curimbó é esse que os dois músicos estão sentados por cima deles e tocando com as mãos. É ... ... ... ... ... Muito bom Ó o bom aí Ó o bom aí Deu pra ouvir bem aí, o carimbó? Tá bom o volume? Ótimo Tá bom A maioria desses ritmos Você vai perceber Que eles são envolvidos direto Com a dança, com o movimento Essa dança também Tem a mistura das etnias Você percebe que é dançar em par Que vem do Europeu O balançado Já é um pouco mais do negro E o arrastado já é mais A dança de roda, e o arrastado Ele é bem indígena, né? Bem da etnia mesmo Então a mistura também nessa hora E a mistura também você vê nos instrumentos As maracas, elas são mais São bem mais Você já vê muito antes No carimbó Anterior Eles usavam Muita flauta também Você vê muita Muita flauta E que na pesquisa do Na tese do Antônio Maciel Ele diz que Ele comenta Acho que Padre José Vieira Exatamente 1767 Mais ou menos Fala que os índios Tocavam Um tambor Furado E que emitiam sons Com flautas Feitas de ósseo Ou seja Vem muito lá de trás mesmo Essas questões musicais mesmo Dos índios Porque é muito pouco Que a gente ainda tem Porque quando chega Quando chega As navegações Praticamente o índio já é escravizado Muitos morrem Tem muita E muita coisa se perde E a gente não consegue ter Assim de fato Tanto que essas teses Às vezes Elas Elas se conflitam Muita coisa A gente vê corrigido Com o Vicente Sages Com a música do Pará A história da música do Pará No Músicos e Músicas do Pará E também Na música do Negro no Pará Você tem alguns textos Que ele colheu lá Que Também Fala Desses três Dessas Dessas três Discussões De o que é que é E o que é que não é O que é que já existia Na música O que é que já existia Do Carimbó O que é que veio E esse lance E esse posicionamento Territorial também Se vem do Sudeste Se vem do Marajó Esse que eu coloquei Para vocês Esse trabalho É um trabalho Toque de Mestre O nome Eu fiz uma Eu vou fazer uma nuvem Tudo que eu separei Aqui posso mandar Para vocês Esse aqui é um documentário Que foi feito em 2009 Pelo Pedrinho Calado Lá em Marapani Que é Conhecido como A Cidade do Carimbó Que lá tem o Festival de Carimbó Muito bonito Muito bonito De assistir também Muito lindo mesmo Outro ritmo Que Outro ritmo Que 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 já é voltado Para Religiosidade Que vem de origem negra É o Amarujada de Bragança Ela Ela Tem Tem ladainha Tem dança Essa festividade Ela nasceu Mais ou menos Em 1798 Era um ato Que os Que os negros Ganhavam Direito de se divertir Aí E era um santo De cor negra Que é o santo São Benedito Então Assim Era um momento De festa Para eles De comemorar isso Essa Essa dança Ela 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 é controlada Pelas mulheres As mulheres Que mandam Das marujas E os homens Que cantam As ladainhas A maioria das ladainhas É lindo de assistir Eu vou Eu Esse Essa As danças de roda Conhecidas Da marujada As mais conhecidas São a contradança O retumbão A mazurca E o shot Bragantino Eu vou colocar Para vocês Um trecho Do vídeo Das danças Das marujas E vou E vou botar As ladainhas Porque as ladainhas São coisas assim Lindas Eu pude Gravar com O Júnior Soares Que é um Um dos Dos criadores Um dos fundadores Do Arraial do Volagem Ele me convidou Para gravar Por Dois meses As ladainhas De Bragança Eu fiquei assim Impressionado E muito emocionado Porque É um negócio Muito lindo De ouvir Diferente Que as vezes A gente pensa Que eles estão Cantando em latim Mas não é É uma mistura Do caboclo Cantando Eu vou colocar Para vocês aqui Um pouco Da dança Da Da marujada De Bragança Que é coisa linda Também Só um momentinho Botar só um trecho Que é coisa linda Que é coisa linda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de assistir. Eu já falei do shot bragantino, aproveitei e falei já como as marujas e os marujas dançam shot, só que a origem do shot bragantino, ele é húngaro, né? E quem traz é a aristocracia que traz para Bragança. Só que, claro, lá ganha outro molejo. Eu, do shot bragantino, gostaria de lembrar um personagem super importante que é o maestro Adelermo Matos, que foi um grande pesquisador e que colheu muitas músicas e gravou shot, retumbão num período muito fértil da carreira dele, que ele pesquisou muito sobre isso. E o que era interessante é que na década de 60, 70, as escolas, creio que até em 80 ainda tinha, algumas escolas tinham grupos folclóricos, grupos coreográficos, que a gente não vê quase mais, que dançavam todas essas danças do Carimbó às Ladainhas, que eu acho que vou chegar até as Ladainhas hoje. Eles dançavam todos eles e excursionavam, faziam viagens, sabe? Eu vou botar para vocês aqui um shot do... que é da... do Augusto Meira, que era um colégio bastante conhecido aqui, tem um shotzinho aqui, cadê ele? Acho que é esse Ritmos da Amazônia aqui. Eu queria teu amor, moreninha, com o teu jeito tão bonito de dançar, eu queria que tu fosse só minha, e viver para te amar. Eu queria teu amor, moreninha, com o teu jeito tão bonito de dançar, eu queria que tu fosse só minha, e viver para te amar. É quebrar bem, moreninha, nosinhos vamos dançar, é quebrar bem, dança, esses shotes do farol. É quebrar bem, moreninha, nosinhos vamos dançar, é quebrar bem, dança, esses shotes do farol. Vocês percebem que o ritmo já muda, a célula muda, tanto no retumbão quanto na parte da primeira damarujada, é a mesma do carimbó, a mesma batida, só que uma é mais rápida que a outra. Você me coxia, coxia, você me coxia. E quando a dança vem, parece um vira. e eles só adaptam ao molejo do caboclo mesmo para dançar é muito lindo também de ver agora para o outro lado saí de Bragança e vou para Kametá Kametá tem o siriar o samba do cacete e o banguê, são só alguns dos que eu vou falar para vocês o siriar ele nada mais é que uma música que os negros fizeram para comemorar o dia ou comemorar a fartura da plantação ou para um dia de descanso eles eram liberados nesse dia da fiscalização e conseguiu comer melhor e aí eles comiam muito siri por isso que o nome é siriar o dia eles foram para a praia e encontraram o siri super fácil para apanhar então começaram a dar o nome dessa festa de sair de ser liberado da fiscalização e comer de siriar que deu o nome a dança o samba do cacete ele é um pouco parecido com o carimbó a batida se difere bastante em função do cacete que são é como se fossem duas claves que o tocador fica atrás do segundo do primeiro tocador de tambor com duas claves tocando a clave no próprio no próprio tambor o tambor do dicamentá do siriá da samba do cacete do banguê ele é ele praticamente tem o mesmo comprimento só que ele é mais estreito isso quer dizer que ele não emite aqui esse som tão grave que os curimbós emitem do carimbó os cacetes é que ditam o ritmo no curimbó da música eu vou mostrar pra vocês aqui acho que eu tenho um tocador de samba do cacete aqui como é na foto acho que eu vou compartilhar aqui tá aqui dá pra ver aí esse é o samba esse é o cacete que eles usam pra tocar eu já já vou colocar a música pra vocês e o banguê que também que foi criada pelos africanos porém além de cametá ela também tem no marajó é uma dança folclórica chamada de banguê que ela era feita nos engenhos de açúcar e no início ela era cantada no dialeto africano os movimentos da dança elas imitavam as ondulações feitas da espuma do tacho que era onde eles faziam preparavam o mel de cana esses três ritmos que a cidade de Cametá tem muito forte e claro tem um personagem que quando falar nas personalidades eu vou falar sobre ele vou botar aqui as músicas pra vocês ouvirem o trecho de cada um isso aqui é um grupo lá de Cametá mesmo Remancinho do Rio Remancinho do Rio Tentê olha o nome porque é unido olha o almoço lá também né olha o almoço lá também né pra eu não mostrar ainda a personalidade do samba do cacete vou mostrar um negócio interessante pra vocês sobre o Siriá ah mas essa música ela já foi já saiu do Pará já foi produzida fora daqui também olha só essa curiosidade aqui siriá meu bem siriá estava dormindo estava dormindo quer me acordar se eu soubesse eu não vinha do mato vai tirar sarará do buraco se eu soubesse eu não vinha do mato vai tirar sarará do buraco apesar de ser uma releitura interessante né saber que o Roberto Leal gravou o Roberto Leal gravou o carimbó gravou o Siriá ele tem o famoso carimbó português dele que fez bastante sucesso foi produzido por um paraense pelo Manoel Cordeiro grande músico Manoel Cordeiro guitarrista produtor foi que produziu eu achei quando eu estava procurando um artigo um arquivo do sobre o Siriá que eu só tenho em vinil e aí me deparei com esse achei super interessante também de mostrar pra vocês e ver aqui quem eu tenho mais é tem o Bangui tá aqui o samba do cacete aqui é numa comunidade mesmo lá na Vila do Juaba de Cametado deixa eu ver se eu acho um lugar onde eles estão tocando com o cacete o que foi que te apanhou dessa rureira oh rosa oh rosa minha flor quem foi que te apanhou dessa rureira oh rosa vocês conseguem ouvir que tá tocando o tambor de vez em quando dobra mas tem uma clavezinha batendo por trás essa é a função do cacete na música é diferente dos outros lembra um pouco as ladainhas mas é diferente o ritmo diferente como eles tocam o tambor essa virada que eles fazem que é super interessante na música esses são os que vêm de Cametá que já é o outro lado vou falar do Lundu Marajuara Lundu ele é uma dança que já foi proibida também assim como o Carimbó foi proibida no século no século XIX ela é ela é muito ligada a dança em função do da conquista da dança é uma dança bastante bastante sensual essa a dança do Lundu Lundu Marajuara ela é carregada de sensualidade ela foi proibida em função disso e ela foi praticada escondida não só no Marajuara principalmente em Sorre pode registrar que o grupo mais existente mais antigo lá é o Tapera aí eles apresentam a dança para os turistas para alguns estudiosos a gente aqui em Belém alguns trabalhos de grupos regionais ainda dá dança Lundu e aí eu vou tem uma parte aqui do trabalho que eu falo sobre eco onde aparecem alguns estilos em outros em outros artistas mas vou botar um tradicional primeiro para vocês o que eu achei aqui lá do Marajó mesmo aqui do Lundu Marajuara vamos lá Tão bom de trovoado Tão bom de trovoado me leva me leva pra cama diz que me ama só quero ajudar fala bem mais dia é uma dança é uma dança bastante sensual também aqui em Belém alguns compositores usaram o Lundu de outra maneira não pela dança assim como já carregando essa influência desse ritmo em outras músicas eu vou botar uma música do compositor Paulo Shoa que ele usa um outro tema um tema social mas usa o ritmo como referência difícil aqui para ver já usando o ritmo como referência muito tempo depois usando um tema totalmente diferente nas fogueiras da perimetral a razão iluminando o caos como dramas de meninos macros saltam para escuridão nas fogueiras da... esse é um Lundu que ele já estilizou claro essa música é super interessante ele fala do que cerca a Universidade Federal do Pará dos pobres que moram ao redor por isso que o nome é Entre a Barbária e a Delicadeza é super o Paulo Shoa é um compositor fantástico assistente social também e quem está cantando é a Cláudia Cunha uma cantora paraense que hoje reside lá em Salvador e eu acho creio que... ah, esse arranjo é do Floriano Santos que é um grande compositor grande músico também é... de outros que eu posso falar de ecos que beberam das fontes eu vou colocar um negócio interessante que a gente ouve tem muito em ecos que é além da influência de ser influenciado pelos ritmos é você dedicar a um compositor do estilo essa aqui eu acho super interessante que é uma música do disco do Pedrinho Calado que é de Banjo na Mão então carimbo meu cofre de carimbo tatufado de notas de banjo eu não componho só gato frases de um anjo meu cofre de carimbo tatufado de notas de banjo eu não componho só gato frases de um anjo vou viriscando cantar nas praias de Marapanim a brisa que bate do mar é Lucindo cantando por mim Lucindo chegou lá no céu Lucindo chegou lá no céu pensavam que ele descansou pensavam que ele descansou e nem tirou seu chapéu e disse é carimbó nosso senhor interessante né ele vai bebe da fonte usa outros elementos botou música eletrônica ele mesmo toca o banjo mas coloca o toque de carimbó creio que seja o grupo Marari tocando com eles e faz uma dedicação a um dos reis do carimbó que é o Lucindo muito linda essa música chamada de Banjo na Mão vamos voltar aqui pra eu terminar essa parte mais que eu vou falar das folhas do Marajó sempre com comemoração ao santo as folhas do Marajó a que eu vou falar que são da festividade do glorioso São Sebastião é uma existência acho que é desde o século XVI que tem essa devoção nessa região mais ou menos isso né e a imagem é peregrina também vai pelos altares vira algumas casas com altares vai pelas igrejas ela está sempre presente quando tem festividade os altares são ornamentados com fitas e flores na casa do santo às vezes eles fazem a esmolação que eles saem com o santo pedindo colaboração também né e algumas mulheres alguns grupos de mulheres cantam em latim ainda muito difícil de conseguir material sobre essas ladainhas eu acho eu creio aqui que eu acho que eu salvei alguma ladainha aqui acho que é um orai por nobis que eu tenho aqui eu acho que santa virgão viu que nos orai por nobis mater por nobis mater divina e graciais mater puríssima mater castíssima orai por nobis mater monico também é tão lindo quanto a oração para o santo benedito já é o outro lado só que aqui elas ainda cantam em latim lá a gente tem impressão às vezes por não entender o canto do caboclo mas eles estão cantando em português aqui não elas cantam em latim ainda muito se tem dessa influência do caboclo no caboclo do negro e do índio em função dos missionários que vieram dos jesuítas que vieram muito se perde infelizmente nesse caso do que é de fato o que faltou nós aprendermos sobre as nossas ori sobre as etnias que nós pertencemos muito em função disso também porque quando as missões chegaram praticamente se fazia música para lavar o santo e muita coisa se aprendeu com isso é uma discussão muito complexa que a gente tem que fazer o tempo todo claro eu tenho um amigo que está fazendo uma pesquisa sobre música indígena e ele me falou que a dificuldade maior é essa ainda saber de fato o que foi apropriação o que foi feito depois o que é de fato o que é de fato que ele estava tentando encontrar um caminho para a pesquisa dele foi procurou também procurei algumas coisas do que era o que é nosso mesmo eu sou uma mistura de tudo tenho a pele indígena sou neto a minha avó era filha de escravo meu avô era filha de escravo o meu avô já era mais indígena já era mais caboclo meio mulato meio cafuso e eu tenho uma avó a minha avó era filha de alemão com português todos são brancos na minha casa menos eu essa que é o que o meu pai da família do meu pai todos são negros e eu sou o único que o Murilo está falando um negócio interessante aqui sobre a música que ele ouviu do Lundu Marajoara que lembrou um pouco a música do do Pavão Misterioso do do Ednardo com certeza toda vez que você ouve Lundu você vai lembrar do Maracatu do Lento se você mandar pra alguém sair de Belém que você mandar essa batida vai eu tenho uma eu tenho uma música chamada Rio Belém que a introdução dela é toda em Lundu e só da vez que eu mando pra alguém de fora vamos fazer vamos tocar o Maracatu do jeito que tá não é o Maracatu é o Lundu vai ter que explicar que ele vem de um outro caminho mas que provavelmente são as mesmas etnias que desceram né são escravos que foram deixando foram ficando no caminho uns não chegaram aqui se você ouve o Batuque o Batuque tem no Brasil inteiro são pequenas diferenças mas eles vieram vieram todos nem todos do mesmo lugar da mesma cidade do mesmo da mesma terra ficaram os escravos foram divididos então alguns sabiam tocar um ritmo que foi alguns chegaram em Belém outros não chegaram em Belém outros passaram foram pra Macapá que lá tem o Marabacho tem o Batuque também tem que é bem próximo mesmo é bem próximo tudo é muito próximo mesmo e agora tem uma coisa você percebe que as batidas são sempre as mesmas continua a mesma célula excedendo o samba do cacete que é super diferente né e o e o e o o shot mas a maioria sempre é a célula a clave nossa é a mesma é a clave do samba é a clave é a clave do carimbó que é a clave do 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 lundu que a gente ouviu agora que é mais lento mas continua sendo a mesma você me cocheia 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 é ou como ou ou conferindo um tempo curto um tempo um pouco mais longo e um tempo curto é e aí faria um dois quatro um dois três né então tacastada 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 é a mesma coisa o tempo todo se tocar duas vezes tacastada 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 vira a cara embora mas a célula continua sendo a mesma essa primeira parte pra gente ainda tem ainda tem um tempinho pra mostrar pra vocês algumas coisas que agora eu vou falar sobre sobre os ecos de estudo que a gente falou bem rápido infelizmente o tempo é muito curto mas a nossa eu falei um pouco do Marajó falei um pouco de Cametá falei um pouco de Marapanim que são lugares distantes mas ao mesmo tempo tem povo povoou ali logo né então tem teve música teve um pouco da ancestralidade que a gente eu falo da ancestralidade mas dessa que é que é a direta da gente ouvir o que já aconteceu às vezes eu não falo nem do 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 esse o repassado pra nós às vezes só de ouvir do disco a ouvir uma dança de ouvir um artista mais antigo essa 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 é direta essa às vezes é muito raro você ver muito muito das coisas estão se perdendo e tá e tá seguindo em função dos artistas procurarem já não às vezes a própria cidade já não se interessa por isso é muito difícil lidar com música folclórica tendo a massificação de outras de outras culturas vindo com muito investimento com a mídia a favor às vezes um às vezes um secretário de cultura tem dificuldade de fazer um evento regional mas se for pra bancar um qualquer outro qualquer outra exigência que vier que vá que aqueles cinquenta trezentos mil pagariam um ano de música regional paga um artista numa noite pronto infelizmente nós temos esse problema como tem em qualquer lugar então muito muito do que se deve de como seguir uma música paraense se deve a alguns artistas e alguns artistas que beberam dessa fonte logo lá no início que eu posso que já vem ali do no início dos anos 60 só que eles já estão influenciados também pelo que está acontecendo no Brasil com a bossa nova com o próprio tropicalismo que vem logo em seguida então eles vão vão bebendo dessa fonte também vão misturando mas tem um grupo de compositores dessa época que beberam dessa fonte e tem um nome muito importante que é o José Maria Vilar que é um grande compositor que é de Marapanim e que levava os novos artistas daquela época juntava a turma e ia para Marapanim para ouvir os mestres compor carimbó e levava um gravadorzinho e ia aprendendo claro que quando esse material vem para Belém já vem quando ele vai gravar alguns nem gravaram em Belém foram para o Rio de Janeiro conseguiram seguir carreira conseguiram o início de carreira fora daqui gravaram por lá mas gravaram carimbó pegaram beberam dessa fonte e uma das fontes diretas que eu logo falo que é o Paulo André Barata que semana que vem faz 75 anos e ele continua produzindo compondo claro que aos 75 anos já compõe compõe e eu tenho a felicidade de poder estou escrevendo com a ajuda dele o songbook do Rui Barata que é o pai dele que ano passado fez 100 anos é um dos songbooks que estou trabalhando desde o ano passado e ele compôs influenciado por toda essa pelo carimbó ele compôs um clássico da música paraense que é esse Rio é Minha Rua este Rio é Minha Rua Minitua Moruré piso no peito da lua deito no chão da maré este Rio é Minha Rua Minitua Moruré piso no peito da lua deito no chão da maré pois é pois é eu não sou de garapé quem montou na copra grande não se escanche em Muraqué pois é pois é eu não sou de garapé quem montou na copra grande não se escanche em Muraqué aí vê que ele a imagem que o Rui faz é do caboclo ainda não tá falando o filho tá gravando no estúdio no Rio de Janeiro tá gravando com músicos nacionais tá recordando o carimbó o sopro lembra bastante os tocadores de carimbó os tocadores de sopro porém o texto é como como o caboclo compõe até a forma canta uma repete certo é A e B só e ele tá falando da vida do caboclo esse Rio é Minha Rua que assim que nós vivemos aqui nós somos cercados de rio cercados de água então ainda eles bebem da influência com uma poesia belíssima do pai e filho fizeram assim são clássicos e clássicos esse disco é belíssimo tive a felicidade de encontrar ele em vinil que é raro já de encontrar ele ele é de 78 78 é de 78 exatamente 78 o disco belo, belo, belo foi ele é todo arranjado pelo José Briamonte os arranjos são impecáveis e na transcrição que eu tô fazendo pras partituras do Rui Barata a gente tá fazendo a gente tá transcrevendo todos esses arranjos porque alguns originais do José Briamonte nós encontramos na casa do do Paulo André então esse é um trabalho que tem me orgulhado bastante de fazer já estou há um ano com ele em breve termino porque temos prazo também pra entregar vamos falar aqui o próprio José Maria Vilar que foi quem levou levou essa turma compôs uma música muito bela que a a Fafá de Belém gravou um dos seus primeiros discos logo que é A Chegada que já é um pouco mais ufanista né que já é o olha só que coisa linda também belém estou chegando agora chapéu molhado e grosso fumo eu vi no pipocada as ondas no dobrar da ponta no fim do estirão belém belém estou chegando agora chapéu molhado e grosso fumo eu vi no pipocada as ondas no dobrar da ponta no fim do estirão está vindo de barco para Belém né provavelmente está vindo de alguma ou Marapania dá para vir pela estrada mas está vindo e está vindo bem rápido né ainda tem essa ainda pega está bebendo da mesma influência ainda fazendo os mesmos os mesmos caminhos aqui é muito legal essa fase da música paraense é bela eu gostaria de botar uma música do de um grande compositor que quando participou do festival aqui em Belém conheceu o Hermínio Belo de Carvalho e que Hermínio levou ele para foi gravar um disco só com parceria que é o Vital Lima que é do mesmo ano o disco e tem uma música que é bela que eles vão falar sobre o açaizeiro que é a nossa fruta olha essa coisa linda açaizeiro morreu junto do Rio de Janeiro porque não se deu o sino dobra ninguém junto do velho paneiro onde está o açaizeiro que eu trouxe lá de Belém açaizeiro esse disco é belo o disco é todo belo Vital Lima Pastores da Noite você já tem no Spotify você já consegue é de 78 também também gravou gravou fora também esses arranjos são do Maurício Maestro essa participação é da Joyce Joyce Boca Livre né outro aqui outro disco interessante dessa época vamos lá mostrar aqui mostrar para vocês aqui dos nossos artistas tem um artista muito ímpar aqui em Belém o nome dele é o Beri Albuquerque ele está conseguindo passar toda tudo que ele todo o que ele conseguiu compor todo o material dele o tipo de material que ele compôs para o filho dele para o Thiago Albuquerque e é muito interessante ele é assim ele compõe com um violão se você tirar se ele parar de cantar ele toca a música inteira ele cria umas passagens super interessantes ele faz um trabalho sobre o canto dos pássaros ele compõe a música dele em cima dos cantos dos pássaros ou ele sampreia ou ele toca junto ele tira o canto de cada pássaro e toca e compõe uma peça em cima disso ele tem quatro livros tem uma pesquisa super interessante sobre a obra do Antônio Landi Matemática, Arquitetura e Música e é um cara super diferente que compõe de uma maneira tem uma maneira própria de compor o nome dele é Alberi Albuquerque eu vou botar para vocês aqui a música O Aventureiro e ele está no vídeo o filho dele me mandou hoje de 77 essa música Olá eu sou Alberi Albuquerque e a música que eu vou apresentar aqui é O Aventureiro a composição é minha e a letra de Germano Lobato esta música foi feita em 1977 vamos lá então O Aventureiro embarca e navega veloz no doce aroma colonial com Amazonas sim grandos luas e céus aquele velho bom barqueiro a bomba do rio lindas deste rio adormecer adormecer o sentimento o sonho morrendo cravado neste passo do filho roubado larga sua voz no eco forte se não curia tan curioco irá por o biquilil um mistério com bandeiras listradas no território das correntes amargas o estrangeiro comandando a viração atenta se não pra viração eu aconselho vocês a procurarem o material dele Alberi é um gênio tanto ele quanto o filho o filho está com ele há muito tempo desde 99 eles estão fazendo trabalho eles estão recuperando o material dele ele foi quem venceu esse disco esse festival aqui da feira Pixinguinha de 1980 foi quem ganhou com uma outra música mas como a gravação ele não gosta a gravação ficou muito baixa o violão ele me mandou ele fez vai estar no youtube umas músicas houve aquela mas é da mesma época que essa aqui ele venceu esse festival como a música é esse estilo dele quando ele fazia música com letra agora se vocês forem na internet vocês vão achar muita coisa dele principalmente com canto dos pássaros dessa linha dessa linha seguindo esse caminho parecido tem alguns artistas que eu gosto muito de falar pelo fato de ter ficado um pouco mais restrito o trabalho deles o disco o disco está por sorte e por bênção claro essa semana passada foi aniversário dele e o disco dele foi lançado um disco gravado em 87 esse disco foi remasterizado e lançado no Spotify o nome dele é Walter Freitas o Walter Freitas também tem é ímpar ele tem o nome do disco dele é o Tiba Eco A é isso mesmo é o Tiba Eco A quer dizer sabedoria dos antigos pagés a obra de arte verbo musical do compositor amazônico cumpre uma função a de recuperar e ativar uma certa memória coletiva o registro fonográfico de 87 inaugura uma linguagem nova na Amazônia ao criar sinais gráficos e acrescentar novas palavras aos dialetos africanos e indígenas já existentes no Brasil ele faz um retorno lembra um pouco essa essa música da Uberi mas é uma outra coisa já é um outro um outro caminho é ímpar demais porque ele vai buscar uma outra maneira de compor o que eu li agora pra vocês é o início da tese de mestrado e doutorado da Marlise Bordes que fez um trabalho um apanhado geral sobre esse disco e é um negócio super interessante e por nossa por felicidade nossa esse disco está agora no está agora liberado no Spotify eu vou botar pra vocês aqui umas músicas e um dos parceiros que fez mais letra com ele nesse trabalho que eles compuseram a quatro mãos foi o Joãozinho Gomes que é um dos melhores poetas que nós temos que hoje mora que há mais de 20 anos mora em Macapá mas ele me contou que a ideia toda veio do Walter Freitas e ele absorveu a ideia e lembrou de como os parentes dele falavam como os idosos falavam na casa e ele foi pegando esse linguajado do caboclo e foi se adaptando a ideia que o Walter Freitas tinha de fazer a música eu vou colocar pra vocês ela está só em MP3 perdão deixa eu pegar aqui eu vou colocar tá sem som agora Ziza Ziza, nós estamos sem som acho que está vendo algum problema na conexão dele é isso mesmo, Marco o mesmo problema de antes está com a barrinha vermelha aqui é de conexão dele vamos esperar um pouquinho ele deve estar resolvendo ele vai reconectar aqui tá ele saiu para entrar novamente se Neto se você quiser liberar o microfone todo mundo a gente conversa rapidamente um pouco aqui quem quiser falar alguma coisa estão todos liberados Marco se vocês quiserem liberar o microfone de vocês e fazerem algum comentário enquanto a gente espera a reconexão do do Ziza fantástico Marco uau não é não é muito curiosa é importantíssimo a gente conhecer sobre a nossa cultura nossa demais e sobretudo nós aqui no sul a gente é totalmente ignorante da nossa própria cultura da nossa música voltou me perdoe amigos eu não sei o que aconteceu eu fiz eu fiz o que o que o desespero faz é desligar e ligar fez bem a gente estava aqui conversando um pouquinho enquanto você reconectava pode ser que desculpa para vocês por ter passado o tempo vou pedir para vocês no máximo só alguns minutos fica tranquilo que eu particularmente estou adorando você pode continuar porque o que eu quero mostrar para vocês essa linha que vem agora é para mim é uma das fontes que eu gosto de beber principalmente de ouvir e aprender Fruta Rachada e em cada pé de dor cresceu e paraça de cor morena estrada nas plantas cabem dentro de um veredubula riveira parece um terra ele canta numa região em falsete a linguagem mistura o índio mistura o negro e mistura o caboclo e justamente ele está usando o termo que você só vai ouvir quem já ouviu da avó eu já me vou já estou são coisas assim são detalhes que eles fizeram a maioria dessas músicas que são deles eles escreveram junto algumas coisas o João escreveu e o próprio Walter Freitas grafava como deveria falar e como seria essa nova palavra ele vai mais atrás do que todos ele pega essa influência que vem você vê que tem um pouco de música lírica ele até fala tem lá na palestra dele que gosta de música clássica ele passa por alguns caminhos mas a música é totalmente diferente é um 3x4 isso né vou botar uma outra música aqui que é um 5x4 dele que foi gravado também pelo Marcelo Preto num trabalho sobre pesquisa de música brasileira que é Pichain que também tem a mesma linguagem só que agora vai usar mais palavras em africano e aí E o do novento traz cheiro bom de vende Canto por encanto a minha gente Da Guiné, meu Dona Gou E tu me recende em pé Ser da pele quente Sente como tem que aí desça a gente Luz da força, fecha angô Olorum, lum do racho Ai, meu merengue Vem com o repasse, eu não me rendo Nem rebengue, me dá dor Uva o baque, tambor o banto que me deixa Fecha que fecha, caminho que fecha, que fecha Faixa essa caca, cavalo, desalo, cabaque E ele ainda consegue compor em 7x4, lento Uma música chamada Janata Ira Que é mais complexa ainda Janata Ira Cantem mas quem é Machu da macabera Iu e Belen Pipira Brasileira Pipilu Pipilerum Pipilum Piu de amor Teus curumim Que se encharcou De cauim Os curumim que se encharcou De cauim Beberam muito, né? Os índios beberam demais Que é meio que ele tá falando das palavras do cauim E da bebida, né? Mas ele tá usando o termo Falando como se fosse um caboclo mesmo Mas você tá te conversando Pra quem tá acostumado aqui em Belém Aqui no Pará, né? Mais pra quem tá acostumado com o Pará mesmo A ouvir essa linguagem Dessas influências do próprio Walter E do Alberi Claro que é Eu acho que também Eu vou Existe um outro caminho Com essa música Que é o O Rafael Lima O Rafael Lima No disco Apuí Gravado na Suíça Inclusive Boccata Que toca com ele Paulo Levi Que é um grande músico também Fora Que tá fora já há um tempo Daqui do Brasil E aí Dessa influência Ele sai dos sete Não toca cinco Não toca Toca um onze por oito Tô procurando Tô procurando o que? Que eu desci Sete anos de... Perdão, não era essa música É... Pareceram Desculpa O letrista é o mesmo, viu? O Joãozinho Gomes, tá? Segue a mesma linguagem Só que agora ele trabalha Aqui em onze por oito Nós desceu que nem traem Na escuridão Do Guajará Cabelilha das onças Nas braçadas Tão pra metá Tire o chargou Do feitiço De minhas bruxas Já nos quitar Nos que protege a gente Dizem as rodas Nas capeta Que lindice se eu travesso Hoje é só um bem Que atravessar De Círio não tem tropeço Vem com cês Vem, vem buguiar Que lindice se eu travesso Hoje é só um bem Que atravessar De Círio não tem tropeço A vez com cês Vem, vem buguiar Antes de te dar por oito Mas de nós vamos terminar Vem buguiar Vem buguiar Não tá no box Vida tão quase parida Já nos via, vou esperar Por que eu quis mostrar essa música? A música que eu coloquei no começo do nosso disco Melodia da Chuva chama-se Chovendo nas Mangueiras Ela foi composta nesse compasso em 11x8 Só agora que eu completo o tempo Foi quando eu ouvi essa música que eu compus Eu compus essa música esperando ele no teatro Ele tava demorando muito Aí eu tava tocando, chovendo Olha, está chovendo na roseira De repente eu comecei a tocar Atirar do modo Que era dominante Comecei a tocar no Dórico Só que aí em vez de tocar Aí eu pensei, pô, mas o Chovendo na roseira Tem uma parte que é em 5 e depois de volta pra 3 Aí o que é que eu fiz? Eu fiz 3, 3, 5 Aí lembrei dele Aí fiquei tocando, quando ele chegou ele tava pronto Mandei pra um letrista que não morava mais em Belém Porque eu queria que ele contasse Da saudade que é de estar em Belém Aí foi a música que a gente colocou logo no início Ele vai lembrando Ele mora nos Estados Unidos É um letrista que mora lá Há um tempo ele vai lembrando da infância Desde depois do Capilé da Chuva Do Bentivir, do Sabiá E as lágrimas dele Era como se tivesse chuva nas mangueiras Que é nessa cidade É repleta de mangueiras no centro de Belém Foi influenciado por esses Essa que é Esses caras aqui Alberi Walter Freitas Rafael Lima Joãozinho Gomes Que é meu parceiro também Walter também é meu parceiro São músicos e poetas Que fizeram uma obra Diferenciada mesmo E continuam em produção Eu Sobre o Rafael Lima Que eu vou falar sobre o Pavo Laje Eu vou terminar no Pavo Laje agora E aí Eu prometo pra vocês Quem quiser Esse material aqui Tá todo disponível Dá pra botar numa nuvem E vai tudo Pra vocês ouvirem O que seria a palestra inteira Tá? Eu vou colocar pra vocês Antes de terminar Uma música aqui Que tá no Tá no Ecos O que é que eu chamo de Ecos? Eu fiz as pastas O Canibó Marajada Tá nos 60 Anos 70 Ecos É tudo aquilo Aonde essas músicas foram bater Quem foi influenciado por elas É um nome belo Porque eu gosto de ouvir É o Eco É quando alguma árvore cai no meio da mata Você só ouve o Eco dela Foi daí que eu tirei esse termo pra usar Quando o Rui Baldez morreu Que é um dos fundadores do Arraial do Pavulage Que é um grupo Que já tem 30 anos O Arraial do Pavulage Já é patrimônio imaterial do Estado Que tem um arrastão Vai ter arrastão agora Próximo auxílio Que é a nossa maior procissão Eles fazem toada Retumbão Carimbó Compõe de tudo Tem o Ronaldo Silva Que é um dos fundadores O próprio Rui Baldez Júnior Soares O Rui Baldez morava com o Rafael E ele faleceu e não sabia Olha só Ele só foi saber dias depois Que o amigo dele tinha morrido Dentro da casa E não se falava quase assim De amizade Um vai pro lado Vai pro outro E chegou Cadê o Rui Baldez E deu por falta dele Olha a música que ele compôs pra ele Gente Essa eu separei pra pé do final Calou do pássaro Arroz Mas vejam só por encanto Vibrando ainda estão em nós Os acordes do seu canto Partiu Baldez Partiu nada Só fez que foi Mas não foi Pois deixou a voz gravada Em mil toadas de boi Por sinal Por devoção Ou talvez por pavulagem Cismou de seguir viagem Em noites de São João Por sinal Por devoção Ou talvez por pavulagem Cismou de seguir viagem Em noites de São João Vai cantador Vai cantador Vai na frente Vai cantar Para outros voos Segue em paz Vou a contente Que a gente se vê depois Dá vontade de chorar Eu ouço Eu choro É linda essa música É lindo Lindo momento E olha que eu sou Bicho duro Índio duro De roer Mas é Minha admiração E o respeito Pelos artistas Que vieram antes de mim Essa música Desculpa gente Eu sou meio besta mesmo Besta é um termo Que a gente usa aqui Mesmo que É Dos artistas Que nós perdemos Cedo Eu também gostaria De lembrar O Chico Sena Que também morreu Na década de 80 Um compositor Que deixou uma obra Belíssima Mas infelizmente Só deixou uma música gravada Ele depois recebeu Um disco em homenagem E o disco Encerra com ele Cantando O clássico Que virou o clássico Essa música participa Desse festival aqui Interessante isso Desculpa ser nesse aqui É nesse aqui É o festival de música Da FICAP Esse disco aqui Não sei se vocês estão me vendo Que eu não me vejo mais Já estou aqui Numa liga de não me ver Mas Esse disco aqui Quem ganha o festival É o Alfredo Reis Com Como Solitário Boto Que é um clássico Da música paraense E o Chico Sena Foi com uma música Eu confesso Que eu não Acho que ele nem Acho que ele nem Foi premiado Nesse disco Essa música dele Simplesmente Ela é Um dos nossos Hinos aqui De Belém Vou botar pra vocês Aqui Cadê o Chico Sena Eu já estou No limite da emoção Já Eu começo a chorar Aqui Flor do Grão Pará Vou pegar a gravação Belém Belém Acordou a feira Que vem na beira Do Guajar Belém Belém Minha morena Vem ver o peso Do meu cantar Belém Belém Essa foi praticamente A única música Que ele deixou gravada Tem uma outra gravação Que é a do festival Mas eu gosto dessa Porque ele está tocando violão Ele tocava um exímio violão E ele era canhoto E ele tinha um lance Impressionante Que ele tocava Com o violão invertido E tocava com as cordas invertidas Do jeito que tivesse o violão Ele tocava E cantava lindo E tem uma família De artistas Ela tem a irmã A Alba Maria Tem a outra irmã Alexandra Senna Que é compositora E cantora também E é um 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 compositor Que Ele tem um disco Chamado É Da série Música em Memória Da UFPA Volume 3 Chico Senna A obra dele É belíssima São 12 músicas É Ele Deixou um trabalho Muito bonito Tem boi bumbá Tem balada Tem blues E Ele fala Ele fala Ele fala Ele fala de Belém Das coisas de Belém Dos lugares Das cidades E Ele fala do Ver o Peso Que é uma feira Que nós temos aqui Que é uma das maiores feiras Que você consegue comprar Tudo Uma das maiores feiras do país Que você consegue comprar tudo E que E que você tem Tem de tudo Tem de tudo lá Que você possa imaginar Quem vem em Belém Tem que Tem que almoçar no Ver o Peso Senão não vem em Belém É Tem que É legal pra comprar peixe Pra passear Pra comprar açaí Claro Que tem Hoje Tem que ter cuidado Às vezes Em lugar Muita gente Sempre tem que ter cuidado Agora Em função da pandemia Tá Relax Lá Mas é É impressionante Que A maioria das músicas De Belém Que sempre Remetem ao Ver o Peso Mas tem uma música Interessante Que ganhou O festival Do Pancrévia Que é Negra Eu vou colocar Pra vocês Que ganhou o festival Que é Do Antônio Carlos Maranhão Que é um outro compositor Que Que nos deixou Tem uma É um excelente letrista Tem músicas Com o Paulo Adé Barata Tem músicas Com o Ediproença Deixou clássicos Da música para esse Agora Ele fez a diferença Com essa música Porque ele entrou Com uma boneca Amarrada a ele No palco Pra dançar Um merengue E ele entra no palco De chapéu Parece um boto Todo branco Todo de branco Parece um boto Quando chega na festa Com uma boneca Amarrada E dançou Merengue A música inteira E cantou Fez assim E arrasou Com o festival É super interessante Ouça só Quero ver Assim que o navio A vida A pensão se agita A nega Fica aflita Pra vadiar Ela é figura De arte Do lado do parque Adora um desembarque Não pode ver lá no cais Qualquer turista chegar E gosta de desfilar Lá pela Bahia Adora a dança Colado Um brega E no fundo Do açaí É da maçacique A nega Não é de Angola E nem é de Moçambique Deixa de conversa Nego Que eu quero dançar Lugar de conversa Nego É no balumbá Eu não sou turista Nego Eu só tô na pista Eu sou É contrabandista Da praça de Macapá É muito legal É parceria com Alfredo Reis Que é outro compositor Como eu falei Que ganhou o festival Que era campeão de festival Ainda é até hoje Um grande campeão de festival Que eu tenho o orgulho De poder trabalhar com ele Até hoje Eu trabalho com o Alfredo Há uns 10 a 20 anos Com ele E com a filha também Que é cantora Pra encerrar Eu queria agradecer a vocês O tempo Infelizmente A história é longa Mas eu Eu já passei demais Do tempo de vocês Eu queria agradecer Marco Marco De Almeida Mas nós temos Umas perguntas Nós temos Umas perguntas Espera um pouquinho Tá certo Antes de você encerrar Antes de você encerrar Primeiro pessoal Se vocês quiserem Liberar o microfone De vocês E fazerem diretamente A pergunta Para o Ziza Fique à vontade Mas Ziza Tem uma pergunta No Youtube Que é a seguinte Gostaria de saber O que você acha Da obra De Valdemar Henrique O Valdemar Henrique Ele seria Ele 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 está no meu roteiro aqui Valdemar Henrique Wilson Fonseca É O 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 São Principalmente Esses três São Três pilares Da música Porém O meu tempo Fez com que eu pulasse Algumas O meu roteiro aqui Em função do tempo De eu prejudicar Nesse material Que eu estou Quem quiser Que pegar Tem material Do Valdemar Henrique Valdemar Henrique É É Um Dos nossos Dos nossos Alicesses Da música Tão só Na popular Quanto na Música Erudita Nós podemos fazer O seguinte Então Ziza Você pode mandar Esse arquivo Diretamente Para 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 Nós Posso Eu deixo na nuvem A Bia Que comanda As inscrições Ela pode Enviar Para todos Os inscritos E E aí Todo mundo Terá Tem todo O material Ao invés de você Colocar aqui No chat E aí Todo mundo Tem no chat É uma nuvem Grande É uma nuvem Grande Então você Manda para A gente E a gente Distribui Isso para Todo mundo Eu tinha Separado Tambatajado O Valdemar Henrique Que é uma gravação De 52 Mas falar do Valdemar Henrique Com pouco tempo Assim Eu preferi não falar Olha O que eu tinha Separado para vocês Que eu iria falar Eu iria falar Do Mestre Lucindo Verequete Cupijó Pinduca Dona Onete O Chico Braga Mestre Cardoso Mestre Damasceno Dos compositores Que erudito e popular Do Valdemar Henrique Do Altino Pimenta Do Maestro Isoca Do Toto Teixeira Do Adamo Do Bandolim Do Mestre Vieira E do Catiá Esses são Nossos pilares Agora Para que eu Terminar essa palestra A tempo O que eu fiz Eu peguei A base de sustentação Anterior a deles E pulei para os influenciados Para poder terminar Esse material Eu tenho Tanto o slide Que eu preparei Para me guiar Quanto o material sonoro Áudio Vídeo O que quiser Eu posso ter preparado Vou dizer que tamanho Tem a nuvem Logo para Ver que eu me tenho Informação A ideia da palestra Era justamente Essa Abrir Para a gente O conhecimento Dessa incrível Música Paraense Essa música Brasileira Tão importante E que De fato O Brasil em si Não conhece Então vai ser E a gente percebe Uma coisa Que é maravilhosa Além do teu conhecimento Dessa música Incrível Poética Maravilhosa Rica O quanto porém Você ama Essa música Isso é É espetacular Isso você Transmite o tempo todo Também Esse respeito O amor Eu acho que a palavra ideal É o respeito E isso é É É ainda mais É maravilhoso De a gente acompanhar A tua palestra Pessoal Fiquem à vontade Nós temos pouco tempo Para Para Perguntas e respostas Você quer Abrir para Perguntas e respostas Agora E depois Tem uma música Sem problema Tem problema Veja Ou você prefere Colocar a música E depois Encerra Eu acho que a gente Já está na conversa Alguém quer falar Alguma coisa Quando eu vou falar Vou dar o meu prefixo Como a gente costuma dizer Marco Você falou tudo Ziza É apaixonante É assim A vontade De querer Eu acho que eu ficaria Hoje a noite A madrugada Toda te ouvindo É muito lindo Tem muita coisa É apaixonante É A Márcia A Márcia está na Bélgica Então ela está De madrugada Está sentadinha lá Bem acordada Eu estava cansada Porque hoje Eu tinha ensaio De tchelo Em Bruxelas Eu cheguei de noite Eu falei Nossa Será que eu vou aguentar Eu estou aqui Acordadíssima Querendo ouvir mais Lindo Muito lindo Eu só achei interessante Uma coisa Me chamou atenção Marco As pessoas Todas descalças No começo Mas A coisa indígena Africana Tem uma relação Com isso Essa naturalidade De dançar Cantar Fazer a festa Descalça Achei muito interessante Muito lindo Mas O que me chamou atenção Eu toquei Um período Muito em festival Com o Ivan Vilela Eu viajei muito Pelo estado De São Paulo E Minas O Ivan É mineiro E participei Muito em festival Nos anos De 85 A 90 E Me chamou atenção São antes Porque no começo Você não estava falando Muito festival E Você começou a mostrar O Paulo O show O Vital Nima E Que interessante Esse universo É o universo De festivais É Assim Eu fiquei impressionada Porque mesmo Se você imaginar Alguns músicos Em São Paulo Tem Uma Atmosfera Tem uma coisa Assim Muito especial Poesia Os arranjos Que é Hoje eu confirmei Assim Nossa O Brasil É muito forte Nisso Né Eu tenho uma ligação Direta com isso Eu tenho uma ligação Direta Tanto que eu tenho Quase todos os discos De festival Porque eu venho daí Eu participo Dos festivais Desde 1990 Uau Como compositor Desde garoto Eu participei Viajei Participei De festival Em São Paulo No Rio Grande do Sul Festival de Alex Os festivais Que eram mais madalados E participei Cinco vezes No FENAC Festival Nacional Da Canção Então É um lugar Que eu falo Com todo prazer E desses Músicos Que estão Nesse material De festival Quase todos São meus parceiros Ou pude trabalhar Com eles Sim Muito lindo Eu vou querer ouvir Eu sou apaixonado Pelos festivais Sou apaixonado Eu vou querer ouvir Porque os arranjos São belíssimos Belíssimos Muito obrigado Por compartilhar A maioria dos arranjos Que eu uso nos discos Foram arranjos Que eu apliquei Em festivais Assim Eu me preparei Como palestrante Sem vaidade De ser artista Me preparei Para precisar Mas Eu ganhei Por três anos Seguindo O festival De música paraense Com três músicas Diferentes Trabalhando com Dez, quinze músicos No palco A vontade Que deu É de pegar o avião E Pateria com Dudu Neves Meu letrista Nós ganhamos O festival Com uma música Criticando o Belo Monte Nós levamos Eu gosto de trabalhar Com bastante músico E levei Uma vez Levei Um quarteto De cordas E um coro Da outra Levei Um naipe de metal Essa big band Que começa o show É minha Que eu escrevo Os arranjos É que começam As apresentações Eu estava ouvindo Eu falei Nossa Estou me sentindo Numa atmosfera Do festival Estou apaixonado Por isso Quem mais Para fazer pergunta Eu agradeço Eu posso separar Só os discos De festivais Porque tem a pasta Só de festival Aqui também É muito legal Muito lindo Você está me ouvindo Estou Grande Murilo Grande abraço Grande mestre A sua viagem No tempo É maravilhosa A gente fica aqui Mas eu como músico A observação Que eu faço Essa questão De análise musical Que a gente costuma Fazer quando ouve isso É que eu esbarro Sempre numa dificuldade Que eu tenho Sabe Como é que vocês percebem Nuances tão pequenas De um ritmo para o outro Às vezes Fala Aqui mudou a célula Tudo bem A gente até percebe Essa questão De célula rítmica Mas tipo assim Aí eu começo a lembrar De música de outros lugares E igual você falou Parece que Pela influência negra Que chegou a diferentes Modos do Brasil E até por encontros Casuais De índios De negros De nações De povos diferentes São diferenças sutis O que me admira Em pessoas como você É saber diferenciar Saber ler Cada uma delas Porque pra mim Muitas das vezes Eu já tentei Às vezes Ouvir muitas coisas E eu confesso Muitas das vezes Eu tenho dificuldade De fazer essa distinção Entre os outros É complicado Assim Muito se deu Isso Eu tenho um disco aqui Que eu acho Super interessante Que ele Foi produzido Pelo Antônio Carlos Maranhão O Danega O Ronaldo Silva Que é do Pavo Laje E o Júnior Deixa eu ver Não sei se o Júnior Soares está É esse disco aqui Foguedos Populares Do Pará Tem de tudo Nesse disco Esse disco aqui Foi feito No final dos anos 80 E tem Tem A história do pássaro Do teatro musical Do Deixa eu ver aqui Quem foram os produtores Que eu não gosto de errar Com o nome dos produtores Foi Antônio Carlos Maranhão Foi o Ronaldo Silva também É isso mesmo Esse disco aqui Eu Esqueci de agradecer Além da Deise Minha companheira Que me ajuda em tudo E divide comigo Essa palestra É eu e ela Que Divide tudo comigo Os sonhos As dificuldades As decepções E os lucros Da vida musical Há 30 Estamos juntos Há 26 anos A Deise tem 32 anos de carreira Eu vou fazer 30 anos de carreira Então a gente quase Começou Quase que junto Esse disco aqui Eu posso Tentar ripar ele Quem conseguiu Para mim Foi o Alan Carvalho O pai do Alan Carvalho E o seu Salles É um dos maiores Colecionadores de vinil Bons Do Pará Tudo que você quiser Do Pará Ele tem Então quando Eu disse assim Eu não tenho O disco Ele disse Papai tem Pode vir aqui Eu queria agradecer A ele Ao Blue Que é o Edivaldo Souza Que é do MusicaPará.org E o Cincinnati Jr Que são Grandes parceiros Músicos E que me ajudam Manda um disco Para mim Hoje eu passei Conversando um tempinho Com o Cincinnati Me lembrou de coisas Que eu não lembrava mais Se tiver tempo Lembra isso Ele que me lembrou Do artigo Inclusive Do artigo sobre Antropologia E foi ele Que me lembrou Ele disse Olha tem um artigo tal É legal você Pensar sobre Como ela pensa E foi legal Eu estava na hora Preocupado Qual conceito usar E a gente precisa disso Precisa ter referência E aí eu vou No de mestre mesmo Se ensinar Estou um pesquisador E tanto Mais alguém Fazer pergunta Bom lhe ver Murilo Para quem não sabe O Murilo é um grande Professor De arranjo E que eu seguia Eu sigo ele O canal dele Nem está se vendo Praticamente a primeira vez Os canais de arranjo Dele É uma aula Para quem está escrevendo Arranjo Para banda Para Big Band O Murilo Foi meu professor já Posso dizer Que ele está No meu currículo também Mais alguém Eu posso Findar Pode findar Posso findar Marco Eu peço desculpa Pelas falhas aqui Que eu tive no áudio Imagina Se eu tive alguma falha Maravilhoso Eu estou feliz De falar Hoje é um dia Muito importante Como eu falei Para vocês Nós temos Mais um ritmo Virou patrimônio E eu esqueci De dizer Que o Carimbó Já é patrimônio Imaterial Do Brasil O Arraial Do Pavulage E o Brega Hoje São patrimônio Imaterial Do Estado O Carimbó Ele é O dia do Carimbó Em Belém Ele é comemorado No dia do aniversário Do Verequete Que foi um dos compositores Que eu comentei com vocês Que é um dos mestres De Carimbó Eu Vocês lembram Que eu falei Para vocês Que Das fontes De se beber E Mostrei para vocês Negra E mostrei para vocês O Paulo Shoa Na música Que a Cláudia Cunha Cantou Que a Márcia Gostou demais Entre as cordas Certo Na minha pesquisa Na minha pesquisa Na trabalho de pesquisa No Melodia das Chuvas Eu queria gravar muito A música do Paulo Shoa Que foi a primeira música Que a Deise gravou Como vocalista No disco do Del Stainara Em 1990 Ela cantava com o Paulo Shoa Em festival Desde 1985 Mais ou menos Que era um grupo Que eles tinham E quando foi em 1990 O Paulo Shoa disse Olha Eu libero a minha música Mas minhas cantoras Meus becks vão comigo E o Del Stainara É um grande amigo Ah Gostaria de lembrar Que agora que voltou A reforma Que eu terminei A reforma do estúdio Vou voltar com o meu programa No Meu programa com a Deise Que a gente faz aos sábados Chamado Live Vinil No Instagram Só seguir lá Aziza Padilha E Deise Ponto Adário Que é só sobre Vinil paraense A gente chama o artista E vai falar sobre o disco dele Então Nessa pesquisa Nós pegamos Uma música do Paulo Shoa Porém eu queria Lembrar do Como lembrar do Maranhão O cara que foi assim Que eu comecei a escrever O songbook dele Ele ainda estava vivo Estou Dei uma parada Provavelmente será Minha tese de mestrado Falar sobre a obra do Maranhão E sobre A música paraense Além das ondas tropicais E eu queria fazer Essa homenagem para ele Então o que é que eu fiz Eu lembrei Da música do Paulo Shoa Que a Deise gravou Peguei a música dele Juntei E eu me lembro Que ele fala Que o navio apita Para as prostitutas Se espertarem Que está chegando Os marinheiros na cidade Justamente que ele está Falando naquela música E fiz um arranjo Para a Big Band E a Deise Com a música Flor de Sol Que é uma das músicas Do nosso disco Eu fecho com isso Eu agradeço muito O Marco Ao Neto Que deu maior força aqui A turma da MDA Ao Sérgio Molina Meu professor Meu amigo Meu colega Que sempre está comigo Eu gostaria De poder ficar Muito mais tempo Temos aqui Só para vocês terem uma ideia Para eu chegar No limite Dessa conversa Ao meu lado Tem 25 vinis Atrás No gravador de rolo Lá tem mais 60 vinis Para escolher De quem falar E não ser injusto Com as pessoas Tudo em vinil Mas já estão pedindo Estão pedindo aqui Estão pedindo aqui Para fazer a música Do Pará 2 Temos que pensar nisso Faço Faço Sem ônus Sem bônus Na hora Deixa eu pegar aqui Para vocês Vou botar Para a gente encerrar Flor de Sol E eu vou juntar Vou juntar Minhas influências Agora Numa música só Vamos lá galera Olha o apito do Brasil Num gingado da morena Eu perdi o meu juízo Me deixei levar Me encantei O seu sorriso No gingado da morena Eu perdi o meu juízo Me deixei Me deixei levar Me encantei No seu sorriso Bem no mar Tava tudo romântico Fim de tarde no Atlântico Uma flor de sol Me seduzir Me seduzir Coração Chanei goza do peito No seu olhar Paraíso Paraíso Mistérios Pra desvendar Seu sorriso Seu sorriso Vou deixar Seu sorriso Tava inteira Essa Tava tudo romântico Fim de tarde no Atlântico Fim de tarde no Atlântico Uma flor de sol Me seduzir Coração Chanei goza do peito Fim que não tinha mais jeito A paixão Veio me consumir Olha o navio A outra música Deixa de conversa nele Eu quero dançar Não sei o amor dessa alele É muito de levar Deixa de conversa nele Deixa de conversa nele eu perdi o meu juízo me deixem levar me encantei o seu sorriso deixa de conversar bem que eu quero dançar com o ares no seu olhar para isso deixa de conversar bem é do curumar historias vou desvendar o seu sorriso para aqui senão que a gente vai curtir maravilha, parabéns essa música eu misturo a nega, o Flor do Sol do Paulo Chua que tá no disco do Delson e vou pensando em nega, todos os contrapontos iniciais são da música nega ele vem tocando, tocando aí como não repetiu o barítono Murilo aí eu pensei, como não repetiu o barítono no arranjo eu pensei no apito do navio e fui procurar um apito do navio na internet no tom que eu queria, joguei no melodade, ajustei, botei, arrastei quando tá terminando o apito do navio, solta o barítono, bate na mesma nota, no mesmo harmônico uma oitava acima no caso, ele bate no harmônico superior quando ele bate no harmônico superior, o apito do navio tá saindo e aí já entra outra música é uma maneira de chamar outro tom sem mexer na música essa já é a parte de composição, as minhas viagens gente, eu agradeço demais, eu peço desculpa a qualquer falha eu me emociono porque é a minha fonte tudo que aprendi até hoje eu, minha companheira, meus filhos tenho um filho que é músico nós temos uma filha que é maestrina que é a primeira mulher regente de uma cancha sinfônica do estado do Pará chegou agora nos Estados Unidos que foi fazer o mestrado lá temos o irmão da Deise, é doutor em piano terminando doutorado em piano agora o meu irmão que me ensinou a tocar violão é o exímio músico então nós viemos de uma geração de músicos tenho na parte da minha mãe alguns músicos que só fiz saber depois e a gente vive disso e falar principalmente sobre a nossa música é assim de uma felicidade muito grande podem agendar o dia 2 que eu faço de coração pode agendar e quem quiser o material todo está à disposição de vocês muito obrigado um abraço a todos obrigado a vocês, Zusa desculpa, eu insisto no Zusa só que o Zusa está pairando aqui desculpa, demora só tenho uma pergunta eu consegui ficar olhando para a câmera? não 100% mas estava muito bom cara, eu contei para o Neto o trabalho que eu tive de encontrar um lugar para essa câmera um grande abraço um abraço, obrigado para todo mundo vocês estão no meu coração a partir de hoje o menino já estava muito obrigado a música popular brasileira é muito maior que o Sudeste muito obrigado eu que agradeço, meu amigo Renan e aí o que o senhor por assistir a música? o que o senhor por assistir a música? o senhor por assistir a música? O que é isso?